Oi, oi, oi! Oi, gente, meu nome é a Thalita e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um bando de coisas maravilhosas porque hoje nós vamos fazer um vídeo, na verdade eu vou fazer, vocês vão ver, um vídeo sobre comprinhas e presentes que eu ganhei no meu aniversário. Quem já tá ligado aqui no canal sabe que eu faço aniversário em abril, precisamente no dia 6 de abril e este ano eu resolvi passar o meu aniversário com um pedaço da minha família que fica lá na Itália. Tinha alguns anos que eu não ia pra lá, então eu resolvi passar um pouco de tempo com eles até porque aquele negócio de ano sabático tá um negócio de cabando e a gente tá começando a ficar meio desesperada aqui então eu queria poder fazer uma viagem, inclusive fazer viagens lá, passear um pouquinho, conhecer partes da Itália que eu não conhecia e passar tempo com eles. E aí, né, quando a gente viaja a gente acaba sempre comprando os negócios, né, e aí como foi meu aniversário também ganhei outras coisas e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês tudo isso. Vou começar mostrando aqui os livros que eu comprei, né, porque na verdade aqui o canal a gente gosta mesmo de negócio de livro. Começando pelo que eu ganhei de presente, eu ganhei o The Hate U Give que é o ódio que você semeia aqui lançado no Brasil. Aqui ainda tem um subtítulo chamado El Coraggio della Verità. Esse livro aqui é em paperback e é um livro que eu já comecei a ler, eu tô na metade dele, tô curtindo a história, mas tô lendo bem devagarzinho, a passo de formiguinha. O próximo livro que eu comprei foi La Biblioteca dei Morti, que quer dizer Biblioteca dos Mortos, do Glenn Cooper, que é esse tiozinho aqui que tá aqui atrás, todo, 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 aqui na sua capa. Esse livro aqui eu achei ele muito na pegada do The Archive, da Victoria Schwab, então eu fiquei bastante interessada na história que diz, tudo já está escrito, mas o destino de cada pessoa é um segredo, é um segredo que está sepultado no silêncio. Eu achei a premissa interessante, fiquei curiosa, ele é um calhamacinho, né, e ele custou 4 euros, então, né, tá valendo. O próximo livro que eu trouxe comigo foi La Voce delle Cosa Perdute, que é As Vozes das Coisas Perdidas, escrito pela Sophie Chan Keller, e esse livro aqui é a história de um menino e de um livro que fez ele achar a felicidade. Ele vai contar uma história a partir do ponto de vista de uma criança, e que é bastante interessado por esse livro aqui também, e aí eu acabei trazendo ele comigo, porque ele estava super fazendo sucesso lá, né, nas livrarias. Como ele era lançamento, ele foi um pouquinho mais caro, foi 18 euros, mas ele... Mas eu fiquei bastante interessada de conhecer um pouquinho dessa história, parece ser diferente. O próximo livro aqui, eu comprei o Timebound, Na Voz de Tempo. Esse livro aqui é o livro que foi lançado pela Darkside aqui no Brasil, que se chama Cronos, Viajante do Tempo. É um livro que já estava na minha wishlist, e era um livro que eu queria muito ler. Ele me custou 3 euros, então por conta disso eu trouxe ele comigo, já que ele estava bem mais barato do que o livro aqui, que foi lançado pela Darkside. E o último livro que eu comprei nessa viagem foi Hex, ou Hex, do Thomas Odehulvert. Aqui se chama Hex, La Maledizione, que seria Hex, A Maldição. E ele vai contar a história de uma bruxa, né, que está numa cidade. Esse livro aqui também foi lançado recentemente pela Darkside, e na época do lançamento dele, ele estava bem, bem caro. E eu paguei 10 euros nele, então hoje em dia, se você olhar, eu acho que na Amazon, esse livro aqui está custando por volta de 40 reais, e eu acabei pagando 44 reais nele lá, mas é porque na época ele estava lançando e estava mais de 60 reais, e eu estava achando um pouco absurdo aí esse preço. Então por conta disso eu garanti meu exemplar lá na Itália, né, já que eu estava muito afim de ler esse livro aqui também. Eu também vou passando aqui rapidamente pelas comidinhas que eu trouxe de lá, são poucas coisas, são apenas 3 itens. A primeira coisa que eu trouxe da Itália foi o Fagioli Borlotti, que é um feijãozinho que eu gosto bastante. Ele vem assim, enlatadinho, e eu não trouxe ele para comer feijão, quando a gente come aqui no Brasil, mas eu trouxe ele aqui para fazer uma pasta que é, para fazer um prato italiano que eu gosto muito de comer, que se chama pasta fagioli, que é um macarrão com feijão e uma pancheta, um lance lá delícia. Então eu trouxe duas latinhas do meu fagioli preferido, porque eu não consigo achar esse feijão aqui tão facilmente, quando eu acho eles são muito absurdamente caros. Lá eu paguei apenas 60 centavos em cada lata, então eu trouxe duas para não pesar muito, porque eu achei que estava tudo muito pesado, nem estava tanto assim. Então, para poder fazer a minha pasta fagioli. E agora na vibe de coisas típicas, eu trouxe aqui o biscoito mais maravilhoso desse planeta, que eu acho que inclusive se você vai para a Itália, você podia comprar para você experimentar, e também na volta você podia trazer um para mim, que é um biscoito que se chama Tarale. O Tarale, eu vou até botar uma foto decente do pacote do Tarale aqui, porque eu trouxe três pacotes, e eu fiquei enrolando para poder fazer esse vídeo, e aí o que acontece? O Tarale, esse é o terceiro pacote, e ele está assim, olha. Eu já comi dois pacotes inteiros, e esse aqui já está quase acabando. Então eu decidi gravar esse vídeo hoje, para quê? Para me libertar, porque eu vou acabar de comer, e isso é hoje, e é quase agora. Deixa eu só acabar de gravar esse vídeo aqui, para não ficar, né, barulho de mastigação. E por fim, eu ganhei de presente uma garrafa de vinho branco espumante, que é um Brut, do Peter Zemmer. Que esses vinhos aqui, eles são produzidos numa região que se chama Cortina, na Itália, bem no Sul, no Trentino Alto Adige, que é onde a minha família mora. E esse aqui é muito especial, porque são as uvas que os meus amigos cultivam. Então eles cultivam as uvas, vendem as uvas, e alguns deles, inclusive, fazem vinhos, né? Então, são muito legais, eu gosto muito de poder ajudar os meus amigos a divulgar as suas marcas maravilhosas. Então se você for na Itália, compre os vinhos Zemmer, porque eles são feitos com as uvas dos meus amigos. Passando agora para as roupinhas que eu trouxe de lá, eu ganhei algumas roupinhas lá e também comprei uma camisa que todo mundo ficou muito apaixonado quando eu postei. E eu vou dizer agora de cada coisa o que é, de onde, de quando. Bom, lá na Itália, costuma ser muito comum as pessoas presentearem umas às outras com roupas de baixo. Então você sempre pode ganhar um conjuntinho, principalmente dessa loja aqui que se chama Diadea. E ela faz os conjuntinhos que são bonitinhos, que são para você poder usar por debaixo da roupa. Que geralmente vem com uma calcinha, que eu ganhei calcinhas, muitas calcinhas. Eu estava mesmo precisando de calcinha. Vem sempre uma camisetinha para você colocar embaixo da sua roupa. Porque geralmente, como lá faz bastante frio, é muito importante que você use esta camiseta, que eles chamam de canoteira. Que você usa por debaixo da sua roupa. Então por mais que você esteja usando uma roupa assim, com manga curta, você está sempre com uma canoteira por baixo. Para você poder manter, né? Principalmente essa parte do corpo aqui quente, para você não pegar um resfriado, qualquer coisa assim. O segundo conjuntinho que eu recebi foi esse aqui, que ele é todo bonitinho, que tem essa transparência aqui. Que inclusive pode ser usado, não como roupa de baixo, mas roupa de cima, né? E esse também veio com uma cacholinha bonitinha aqui, bem sexy. Que é a camisetinha também, que também pode ser usada como camiseta de cima e não só camiseta de baixo. E uma calcinha também, bonitinha. Eu gosto muito dessas calcinhas aqui, que cobram a bunda inteira. Tudo bem que a minha bunda é meio difícil de cobrir inteira. Mas assim, né? Que não fique, né? Entrando no meu fígado. Porque realmente me incomoda bastante. Eu fico tirando as calcinhas da bunda na rua. Então eu gosto desse tipo de calcinha aqui. E a blusa que todo mundo ficou apaixonado, que foi esta blusa aqui. Que ela tem o dobe no bolso, escrito Free the House Elves. Que é uma camisa muito fofa, que eu comprei numa loja que chama Primark. Que me custou 8 dólares, essa camiseta. E ela é muito fofinha. Ela vem inclusive com essa etiqueta aqui, que eu achei muito gracinha. Guardei, porque eu sou um negócio de acumuladora. E essa loja, ela fica... A loja que eu fui fica em Verona. E é uma loja bem grande, bem gigante, bem legal. E por último, eu ganhei aqui um conjunto da Adidas. Que tem as listrinhas. Eu amei esse casaco aqui. Foi o casaco que eu mais gostei de ter ganhado, por exemplo, em toda a minha vida. Por quê? Porque ele tem, né? Os bolsos, né? Que eu amo bolsos. Então ele tem aquele bolso normal por fora. Só que ele é um casaco maravilhoso pra você viajar. Porque ele tem bolsos internos. Então aqui dentro tem um bolso. Então basta, por exemplo, em Roma, que eu estava com um pouco de cagaço de andar em Roma. Porque todo mundo falou, cuidado em Roma! Porque em Roma todo mundo vai te assaltar de tu pra te matar! E eu falei, nossa, tô me sentindo em casa aqui, né? Então eu ficava muito preocupada com o negócio do celular, né? De deixar carteira ou coisas de valor assim na bolsa e acabar dando mole. Então eu colocava nos bolsos internos e fechava o casaco e ficava ali, ó. Feliz da vida, super despreocupada. E é óbvio que esse conjunto aqui acompanha uma calça. Que é uma calça de monetom. Muito confortável. Que eu vim com ela no avião, dormindinho. Feliz da vida. Mega confortável. Amei esse presente aqui também. Ainda lá da Primark, eu acabei achando aqui algumas coisinhas de cuidados pessoais. Que eu achei muito fofinho, principalmente a embalagem disso. Gente, essa embalagem é a coisa mais fofa que eu já vi na minha vida. Então eu decidi comprar pra testar, né? Na verdade, são três coisas diferentes que eu tenho aqui. A primeira é o Dream Lips, que são o Two Step Lip Scrub and Mask. Que é, você vai fazer uma esfoliação nos seus lábios e depois vai fazer uma hidratação. Não é mesmo? E aí aqui a gente tem um pandinha com um balãozinho de boquinha mostrando. Aqui em cima é o Step One, que você vai fazer o Scrub, né? Que é a esfoliação. E aqui embaixo o hidratantezinho pra você passar. Eu achei que vem bastante produto. Eu acho que dá pra usar mais de uma vez. Porém, eu não sei se pode guardar e usar de novo. Não sei qual é. Isso aqui custou 1,50€. Aí, depois, eu comprei também essa máscara de Purifying Chocol Bubble Sheet Mask, que é bright. Que é pra você brilhar muito no Curitiba. E aqui ela fala que ela purifica e dá brilho. E aí ela também foi 1,50€. E por último, eu comprei esse aqui, que é o Bath & Beauty. Que é Make the Body Rock with Cleaner... Essa aqui, na verdade, são três coisas que você vai fazer no seu corpite, tá? A primeira coisa vai limpar, que é tipo um sabãozinho. A segunda faz esfoliação. E a terceira, hidratação. E aí tem esses bichinhos fofinhos aqui. E essa aqui também custou 1,50€. Todas essas máscara, todos esses produtinhos eu comprei também na Primark. Então a Primark é uma loja que realmente tem tudo que você precisa lá. E é bem, bem legal. É uma loja bem grande. E sobre coisinhas fofas que eu também ganhei nesse aniversário... Eu vou mostrar aqui dois desenhos que eu recebi, tá? Porque eu sou pedagoga, né, gente? Então esse negócio de desenho infantil é um negócio que mexe com o meu coração, sabe? Então, assim, tinha algumas crianças, né? Se você não viu o vlog do meu aniversário, tudo que eu fiz no meu aniversário... Eu vou deixar aqui em cima pra você poder ver. Mas lá você vai ver que eu tava parecendo a Xuxa na hora do Parabéns, né? Rodeando de criança. E aí uma das criancinhas, que é a Sarah, ela fez um desenho pra mim. E a minha priminha também, a Julia, ela fez este desenho fofo. E ela escreveu Julia Ienzo, que é o nome do irmão dela. Ainda deu a moral pro irmão, né? Que botou aqui o nome dele no presente. E enfim, são esses dois desenhos fofos que eu recebi. Ainda falando sobre coisas fofas, eu ganhei também de presente aqui na minha pulseirinha aqui. Que no caso a minha é a Vivara Life. Mas se você usa Pandora, qualquer coisa assim, você vai saber o que eu estou dizendo. Eu ganhei aqui um pingente muito fofo. Que foi esse aqui, da Tinkerbell. Que é uma coisa linda. Linda, gente! Muito linda! Olha isso aqui! E aí começou a sessão dos unicórnios. Por quê? A primeira coisa que eu comprei foi esta pinça de tirar a sobrancelha. Que é a coisa mais linda de unicórnios. Essa daqui ela custou 1 euro. E aí eu comprei também, já que a gente tem vinho em casa, a gente gosta de vinho. Eu comprei também este tapo de garrafa de vinho aqui que você coloca, sabe? Você abre o vinho pra não sair o sabor do vinho, né? Você geralmente fecha com alguma coisa assim. E esse que eu comprei é de unicórnios. Bem lindo e bem maravilhoso. Esse aqui eu comprei na Target. E ele custou 3 euro. Por fim, eu ganhei de presente, que é daqui do Brasil mesmo. Mas eu ganhei de presente de aniversário. Esta linda caixinha de lentes. Que se você não sabe, eu uso lentes de contato. Porque eu sou completamente cega. E essa caixinha de lentes aqui, também de unicórnios. Olha que coisa mais lindinha, inclusive, gente. E aí também de aniversário, quando eu cheguei aqui, eu ganhei esta coisa maravilhosa. Que é uma careca do meu querido Darth Vader. Essa é uma careca aqui, você pode colocar ela dentro do freezer. Tipo, máximo 4 horas no freezer. E ela congela esse gelzinho aqui. E ela fica geladinha. Sua bebida fica geladinha te esperando. E aqui atrás tem escrito, come to the dark side. Bem, e também, como uma boa mãe, uma mãe exemplar. Sabe aquela mãe que vai pra Disney, só falta trazer o Mickey pro filho. É óbvio que eu trouxe coisas para a Mia também, né, mesmo? Na verdade, eu trouxe mais coisa pra Mia do que pra marido, pra mãe, pra todo mundo. Eu comecei aqui, ó, trazendo sachês. Eu trouxe muitos sachês pra gente experimentar coisas diferentes. Eu não sei se o gato de vocês, caso vocês tenham gato, é assim. Mas a Mia, ela curte muito assim. Quando eu coloco o sachê, ela primeiro, ela bebe toda a sopinha do sachê. Aí depois ela vai enrolando pra comer, né, as partezinhas mais sólidas. Então eu achei essa coisa aqui, que é uma sopa. É uma sopa para gatos. Essa daqui tem filé de peixe do oceano, né, ok? E verduras. E aí, ela é bem, bem líquida. Você faz assim, sabe? Você sente que tem muita aguinha dentro. Essa embalagem aqui me custou 3,50 euros. E ela vem com 4 sachêzinhos de 40 gramas. Outra coisa que eu trouxe aqui, que eu achei muito legal, que eu fiquei com muita vontade de testar com a minha, foi esse Dentabytes aqui. Ele é um biscoitinho da Whiskers, que ele é feito pra limpar, né, a boca do gato. Mas, por exemplo, limpar o dente do gato, eu não consigo. Se você consegue, eu te dou os parabéns aí. Mas eu, no caso, não tomo podendo fazer. E esse aqui é um snack de frango. E eles são vários peixinhos, assim, olha, né, de biscoitinhos. E cientificamente demonstrado que ajuda a reduzir a formação do tártaro. E como a minha já tá ficando com um bafinho de tártaro, eu já comecei a ficar preocupada. Como eu não consigo escovar o dente dela, achei que talvez seja interessante pra ela poder testar, né, e se ela gostar, poder limpar a boquinha dela. Eu comprei dois pacotes desse aqui. Ah, ainda falando sobre coisinhas gostosinhas, eu comprei esses coisinhas aqui, que são palitinhos de gato. Pro gato comer, vem dez bastõezinhos aqui, de cada embalagem dessa aqui. Cada embalagem custa três euro. E vem dez coisinhas dessas aqui. Cada um desses aqui, você vem, se você destaca, assim, e aí você pode levar a viagem, só um bastãozinho, se você quiser, você não precisa levar, você não precisa pegar todos, né? Ou você pode dar de presente pro seu amigo gato, não sei, enfim. Ela gosta bastante desse aqui, ela come rapidinho, e, né, eu já tô achando que já já vai acabar, tá pior do que o meu taralho esse aqui. E aí eu também comprei mais dois sachês pra ela, já que ela curte muito, muito sachê. Então, esses aqui são de coelho. Eu comprei os diferentes, pra ela poder, né, provar, experimentar sabores diferentes, né? E esses aqui são coelhos, que são, na verdade, uma marca de um mercado bem, bem baratinho. Cada um custou... Cada um custou setenta centavos, então foi bem baratinho esse aqui. E pra finalizar, eu comprei esse aqui também, que são... Natural Trainer. Esses aqui são mais chiquezinhos. Cada um desses aqui custou um e cinquenta. Bem carinho, inclusive. Mas, assim, eles são bem, sabe, fresquinho. Esse aqui é Codfish com merluza. E o que eu gostei dele, é que eles são pra gatos castrados. Então, o que é bom, é que o que acontece, aqui no Brasil, existe uma marca que faz sachê pra gato castrado. Só que o sachê, por exemplo, o sachê, ele costuma ter oitenta e cinco gramas. E o sachê, que é pra gato castrado, ele tem, sei lá, trinta, quarenta. metade ou menos da metade. Então, ela não tem nenhuma quantidade, assim, sabe, pra comer. E aqui, eu achei legal, porque eles conseguiram fazer um sachê do tamanho normal, de um sachê pra gato normal, não esterilizado, não castrado. Só que, ele é pra gatos castrados, então, as calorias dele são menores e ela pode comer sem medo, e etc. E ele tem, é, o extrato de cranberry. Tá, queridas? Ele é bem, bem chique, tá, de pra gato, tá bem? Queridas. E esse aqui, é de peru, também, com extrato, de cranberry, e extrato de mirtilo roce, que é, franguesa. Esse aqui, eu acho que ela vai gostar desses, né, porque também eles têm bastante, líquidozinho. Espero que ela, que ela goste. E agora, a hora que todos esperávamos, aquela hora, dos fucos. Esses fucos maravilhosos, que eu comprei aqui, e eu fiquei muito feliz, eu basicamente, quase terminei a minha coleção de Star Wars. Trato pelo que não é de Star Wars, que é, a Mulan. Eu acho ela tão bonitinha, meu Deus. essa Mulan aqui, ela custou 10 euros, e eu achei ela muito fofinha. Comprar fucos lá fora da Itália, não vale tanto a pena, quanto comprar, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas ainda vale muito mais a pena, do que comprar aqui no Brasil. Então, eu acabei, fazendo um pouco de festa. Então, comprei uma Mulanzinha maravilhosa. E aí, eu comprei, a princesa mais maravilhosa, da Disney, que é, a princesa Leia. Eu comprei ela assim, velhinha, porque eu acho ela, muito mais bonitinha assim. Eu só não consigo entender, porque todos os fucos de Star Wars, são Bubblehead. Porque eu não sou muito fã de Bubblehead, mas tudo bem, não tem problema. Ela é toda bonitinha, cheia de detalhe, o cabelo dela, tudo lindo. Amei. Comprei! Ai, gente, ela é a coisa mais fofa do mundo. Eu comprei o Chewbacca, com um porguizinho. E ele também é Bubblehead, né, porque toda coleção do Star Wars é de Bubblehead. E eu achei esse Chewbacca, a coisa mais fofa. Gente, olha isso. Olha isso. Que coisa mais bonitinha, meu Deus do céu. Não, não dá vontade de você. Ah, meu Deus do céu. E, para finalizar, eu trouxe o maravilhoso Darth Vader. Eu achei esse Vader também muito mais bonito do que o outro Vader que tinha na primeira coleção. Esse aqui é o Funko do filme Rogue One, por isso que ele é um pouco diferente, mas eu achei ele muito mais bonito do que o da primeira coleção, como eu falei. então eu achei ele muito gracinho. Os detalhes dele estão muito fofos, estão muito legais. E como o Rogue One foi mais novo, eles deram uma atualizada aqui, né, e eu achei que ficou maravilhoso. E muito bem, gente, essas aqui foram as minhas compras e os presentes que eu também ganhei no meu aniversário. muito obrigada a todo mundo que me deu presente, né, grazie mille a tutti, que mi ero negalato, tuta costa e cosa, que agora os meus amigos italianos estão, né, gostam de ficar vendo meus vídeos sem entender nada, então já estou fazendo os agradecimentos aqui, pelo menos. Eu espero que vocês tenham gostado dessas coisinhas. Me conta aqui embaixo qual que foi a sua coisa preferida aqui desse vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo e não esquece também de me seguir lá no Instagram, que lá eu posto tudo o que eu estou fazendo, todos os lugares pra onde eu fui, todas as coisas que eu comprei, muito de antemão, então você vai ficar sabendo de todos os spoilers desse canal. Então não esquece de me seguir por lá e se você quiser também bater o papo, me manda uma mensagem por direct, porque eu estou sempre lá e eu respondo todo mundo. E eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero também vocês, no próximo vídeo. Então um beijo e tchau, tchau.